Um milagre eucarístico de o Cebreiro Bem-vindo a esta série de vídeos sobre os milagres eucarísticos. Nos ajude a divulgá-los. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador! No frio inverno do ano de 1300, um sacerdote beneditino estava a celebrar a Santa Missa numa capela lateral da igreja do Convento de o Cebreiro. Ele pensava que naquele rude dia, em que a neve caía abundantemente e o vento era insuportável, ninguém ousaria apresentar-se na igreja para assistir à missa. Enganava-se. Um camponês de Baixa Maior, de nome Juan Santin, saiu direto ao convento para participar na missa. O sacerdote celebrante, que não acreditava na presença verdadeira de Cristo no Santíssimo Sacramento, no seu coração, desprezou o sacrifício e a boa vontade do camponês. Começou então a celebrar a missa quando, de repente, depois de proferidas as palavras da consagração, a hóstia se converteu em carne e o vinho em sangue, que saiu do cálice manchando o corporal. Parece que, até a testa da estátua em madeira da Nossa Senhora se inclinara em sinal de adoração no momento do prodígio. O povo chama hoje a imagem de Senhora do Santo Milagre. O Senhor quis abrir os olhos do incrédulo sacerdote que tinha duvidado, e recompensar a grande devoção do camponês. Por quase 200 anos a hóstia transformada em carne foi deixada sobre a patena, até que a rainha Isabel, enquanto se dirigia em peregrinação a Santiago de Compostela, passou por o cebreiro e tomou conhecimento do milagre. A rainha mandou logo construir um precioso relicário de cristal, apropriado para conter a hóstia miraculosa. Todos os anos, no dia da festa do corpo de Deus, em 15 de agosto e 8 de setembro, são levadas em procissão as relíquias do prodígio, juntamente com a estátua de Nossa Senhora. Entre os inúmeros documentos que testemunham o milagre, recordamos a bula do Papa Inocêncio VIII e a do Papa Alexandre VI. Este vídeo foi baseado na Exposição Internacional sobre os Milagres Eucarísticos no Mundo, projetada e criada por Carlo Acutis, que em breve será santo da Igreja Católica. Nos ajude a divulgar sua obra. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador e fique com Deus.